Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Ryzes e hoje vamos falar de 7 coisas que os jogadores de Hogwarts Legacy não gostam tanto ou até odiaram o Tico. Coisinhas que poderiam ser melhores e que se um dia tivermos uma sequência, espero que sejam de fato melhores. E vale lembrar que esse vídeo aqui não quer dizer que eu odeio o jogo, só são pontos ali que eu adoraria que o jogo tivesse ou que melhorassem eles e que não são tão legais assim. Todo jogo tem coisas negativas, tem coisas que a gente não gosta muito e isso não quer dizer que a gente odeie o jogo ou que o jogo é ruim, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, dê aquele likezão, se inscreve no canal e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com aquilo que está logo no início, customização. Nossa, eu achei a customização do jogo bem fraquinha. Eu vi ali os vídeos de Hogwarts Legacy de customização e tal, eu achei que seria uma parada mais bacana. Mas uma coisa que foi principalmente os rostos dos personagens, deixou muito a desejar. Você tem alguns rostos pré-definidos, você não pode editar tamanho de nariz, bochecha, olho... Por exemplo, você tem uma edição muito básica, sabe? E eu adoraria ver uma edição principalmente de rosto melhor. Cabelos, até você tem uma variedade, poderia ter uma variedade maiorzinha ainda. Mas eu acho que o que peca mesmo é o molde dos rostos. É muito difícil de conseguir fazer um personagem igual você, porque são vários modelos de rostos que você não pode editar tanto. E aí você fica triste. O mapa de Hogwarts. O mapa de mundo aberto até é de boa, é normal. Agora o mapa do castelo, eu acho que ele ficou muito confuso. Eles perderam a oportunidade para mim de fazer um mapa do castelo estilo mapa do maroto. Com uma forma ali que fique dinâmica, claro. Mas poderia ser feito dessa forma e ia funcionar muito bem. Eu entendo que é um pouco difícil fazer o mapa do castelo, porque é um negócio muito vertical. Pô, o castelo é difícil realmente. Eu acho que parte desse mapa seria resolvido com imagens, talvez. Quando você vai selecionar para onde você quer ir e mostrar imagens de como que é a sala. Porque às vezes você não lembra. Ou simplesmente modificar ele para o mapa do maroto. Você acaba aprendendo a navegar para o Hogwarts depois que você decora os nomes. E você já começa a associar o nome ao local do castelo. Isso demora, cara. Então acaba que fica um pouco chato. Você viaja, às vezes. Aconteceu comigo diversas vezes. Deve ter acontecido com muita gente também. Você vai viajando para diversos pontos do castelo. Achando que é o local que você quer ir e não é. E aí você às vezes fica tentando nos nomezinhos até você acertar onde você quer ir no castelo. Uma imagem eu acho que já teria ajudado, sei lá, 50% de você conseguir se achar dentro desse mapa. Principalmente nas viagens rápidas. Esse aqui é unânime. Não é possível que exista uma pessoa que gostou disso no jogo. Inventário limitado. Mano, você poder só carregar 20 itenzinhos de roupa é chato pra caramba. Isso se estende até 40 se você fizer os desafios de Merlin. E ainda assim é chato pra um caramba. Porque 40 ainda é pouco. Qualquer inimigo quase que você vença ali. Ou local que você explore. Você vai estar achando muitos. Sei lá. A cada 5 minutos pelo menos. Tu acha um pedacinho de roupa. Um ou dois pedacinhos de set ali. Que vai para o seu inventário. E ele enche muito rápido. Você tem que ficar entrando, deletando. Ou viajando até não sei aonde. Para você poder vendê-lo. Poderia ser solucionado. Talvez você... A opção mágica. Sei lá. De enviar ele para um depósito. Ou, claro. Uma forma de desbloquear. Talvez fazendo até os desafios de Merlin. Um inventário infinito depois. Por que, cara? Você tem uma bolsa. Que você guarda animais mágicos. Você não pode ter uma bolsa. Que guarde roupas infinitas. Pelo amor de Deus. Você guarda um hipogrifo dentro de uma bolsa. Meu jovem. Como que não posso guardar roupinhas? Eu achei que ficou muito ruim esse inventário. E não faz nem sentido para o universo do jogo ainda. O pior é isso. Porque tem jogo que é uma pitadinha de realismo e tal. Por mais que eu não goste também. Aqui não precisa disso. E eu realmente não entendi esse inventário. É o jogo com a melhor desculpa para ter um inventário limitado. E não tem. Pois é. Outra coisa que eu aposto que muitos não gostam. É trocar de set. E quando você trocar de set. Você tem que ir lá. E mudar o visual também. Poderia ser fixo. É uma questãozinha de qualidade de vida. Às vezes eu fico com preguiça de mudar para um set melhor. Ou às vezes eu fico com preguiça de mudar para o visual que eu estava. Então às vezes eu fico com a roupa tudo esmeninguida. Tudo misturada lá. Nada combinando com nada. Super inimigo da moda ali. Aí eu falo. Pô. Eu troquei dita e agora. Depois eu vou lá e arrumo o meu personagem. E aí eu faço isso depois mesmo. Porque toda vez você tem que entrar no menuzinho. Apertar quadrado. E colocar ali a roupa por cima. A skin por cima da roupa. Aí pegou uma mais forte. Você tem que fazer isso de novo. Coloca a roupa mais forte. E vai lá. E muda o visual. Realmente é uma tarefa um pouco chata. Ainda mais nos começos do jogo. Que você está constantemente trocando de set. Para o final eu já estou com um set quase fixo ali. Então é mais de boa. Mas para o começo é realmente bem chatinho. Outra coisa que alguns reclamaram. E mais ou menos ali para mim. Não é uma coisa que eu odeio. Mas que é um pouquinho chato até. É a lentidão do começo do jogo. O jogo ele começa muito lento. E ele te obriga a ir a alguns lugares. Até um pouco longe. A pé. Isso porque ele quer cisma. Que só vai te dar aula de vassoura. De voo. Lá para as 6, 7 horas de jogo. E enquanto isso. A quest principal está correndo meu amigo. Então tu tem que ir até Hogsmeade ali andando. Beleza. Hogsmeade é o cenário principal. Mas ali você tem que ir até Alto Hogsmeade. Que é uma parte que fica acima de Hogsmeade. Tu tem que ir andando até lá também. Aí tu vai ficar andando lá. Né. Com haver navios e tal. Faz diversas coisas andando. E distâncias um pouco longas até. E algo que. Pô. Sei lá. Depois da primeira missão ali. Ah. Foi até Hogsmeade e tal. Já deixava comprar vassourinha. Né. Já fazia aulazinha de vassoura ali. Mas ele custa engatar. Para você começar realmente a brincar no mundo aberto. E algo que deixou realmente um pouco lento o começo. E faz o começo até se sentir um pouco arrastado. Dependendo ali. Tá. Então. Então. É algo que eu acho que poderia ser um pouquinho mais rápido. Vai. Outra coisa que também é um pouquinho complicada. É o mapeamento de feitiços. Né. Você tem quatro feitiços que você pode mapear. E conforme você vai desbloqueando habilidades. Você pode mapear mais de quatro. Né. Você tem quatro páginas de feitiços. Então são dezesseis feitiços. Que você pode colocar na rodinha de habilidades ali. O grande problema é que essa habilidade ali embaixo. Ela ainda é pouca. Não é uma quantidade muito boa. De feitiços. Isso porque. Tem feitiços que você usa em situações muito específicas. Sei lá. O Lumos por exemplo. Você vai usar às vezes resolvendo puzzles. Reparo. Tem horas que você fica horas no jogo sem usar o reparo. Aí você tem que ficar entrando na roda de menu. E alterando as magias que você quer. Conforme a sua necessidade. Então seria muito bom. Se a gente tivesse uma roda de magias. Igual que a gente tem a roda de poções por exemplo. Uma roda de magias. Que a gente pudesse colocar magias ali. Que são aquelas magias que a gente usa mais em situações off field ali. Fora de combate. Sabe? Um reparo. Um engajou levioso. As azuzinhas. Aquelas magias azuis. Que são magias de utilidade. Elas não são magias de combate. Pô. Ficar invisível. Por que toda vez eu tenho que entrar ali. Alterar o menu de magia. Mudar a categoria de magia. Ir lá e ficar invisível. Pô. Era só segurar um botão. Entrava na roda de menu e mudava. Ou você poderia alimentar os animais. Usar feitiços de transfiguração. Que é para você colocar móveis. Então acabava que toda vez. Por exemplo. Eu entrava na sala precisa. Aí eu ia lá. Tinha que mudar meu kit. Porque eu ia mexer na sala precisa. Então eu tinha que entrar no menu. Mudar o kitzinho de magias. Para mexer na sala precisa. Aí eu ia lá para os animais. Alimentar os animais. Putz. Tá cheio de magia aqui. Não tem nenhuma com a ração. E com a escovazinha dos animais. Eu tinha que entrar no menu. Mudar a escovazinha dos animais. Então. Cara. Era muito solucionável isso aqui. Muito rápido. Sabe. É uma coisa que irrita um pouquinho. Assim. É rápido de fazer. É. Mas conforme você vai fazendo muito. Fica chato. E por último. Algo que muitos gostariam de ver. Consequências no jogo. Você ter escolhas mais expressivas. Você poder. Escolher rumos. Você poder. Sei lá. Realmente ser ruim. Ou ser bom no jogo. Você pode ter dois finais. Só que a decisão do final. Que é considerado ruim. Do final considerado bom. Elas são feitas. Exatamente nos minutos finais de jogo. Mas eu falo decisões mesmo. Você poder seguir um caminho ali. Mais obscuro. E tal. E talvez você ser. Ou punido. Ou recompensado por isso. Algumas escolhas de missões. Por exemplo. Você não tem muitas consequências. Ele. Assim. Você pode escolher. Né. Ele tem até algumas opções ali. Mas elas não tem impacto. Seria muito interessante. Até porque essa questão de bom e mal. Ela é muito frequente no universo. Ali. De Harry Potter. E seria muito legal. A gente ver essa abordagem aqui. É algo que eu vejo muitos ali. Tristes por não ter. Esses elementos ali. De moral. Ou algo um pouco mais impactante. De escolhas. E acabam não gostando muito. Né. Das escolhas. São muito. Lineares. De certa forma. Dentro do jogo. E. É isso meus queridos. Sete coisas aí. Que os jogadores. Dão uma leve odia-dita. Não gostam tanto. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.